Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz, tua voz. Em silêncio amor, em tristeza enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu crieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer me nasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei, depois do amor, e depois de nós, o adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua paz que perdi, minha dor que aprendi.